A Capitania Paraibana possui uma tripulação de aproximadamente 90 pessoas que atuam na defesa, segurança e fiscalização de 138 quilômetros de litoral, além de 121 açudes e barragens e 11 bacias hidrográficas. Desde novembro do ano passado, a Capitania era comandada interinamente pelo capitão de corveta Wagner Guedes, primeiro paraibano, a estar à frente da Capitania do Estado. Eu assumi como capitão dos postos interino e ainda desemplei nas funções de ajudante, que é o que nós chamamos de subcomandante aqui da Capitania. Então foi um período bem intenso, justamente que tivemos o início da Operação Verão. Nesse período temos uma intensificação das nossas atividades, para isso temos que fazer um planejamento. Mas, graças a Deus, até o presente momento tem dado tudo certo. O capitão de fragata Valdinei Ciola foi o escolhido pela Marinha do Brasil para comandar a Capitania dos Portos da Paraíba pelos próximos dois anos. Natural de São Bernardo, no interior de São Paulo, ele atuava no Ministério da Defesa em Brasília como assessor de assuntos estratégicos antes de chegar à Paraíba. Pretendo ser atuante e presente, para manter a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição causada por embarcações. Para isso, vamos manter em pleno andamento a Operação Verão, que se estende até o dia 16 de março, com equipes diárias atuando nos principais pontos focais, com presença de embarcações e banhistas e outras ações, surpresas, e manter os planos e projetos que já vinham sendo desenvolvidos anteriormente. Obrigado.